O Exu, o Exu Emojubá, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui o povo se preparando para a pagira hoje, a porteira, a tronqueira já está acesa, tem algumas coisas que não podem ser gravadas, então vou mostrar somente por cima só. Hoje é dia de louvar Exu, hoje é festa de Exu, salve Exu e viva Exu, assim tem que ser, o pessoal tudo trabalhando, isso é que embanda, salve os caboclos, caboclo e bandeira, o Exu, o Exu Emojubá, o pessoal aí se preparando, o pessoal aí, todo mundo se preparando aí, o irmão aí veio lá da Zona Sul, o irmão pode falar o seu nome e falar de onde? Me chamo Alberto, vim da Zona Sul e conheci o templo, acabei de ver, gostei bastante aí. Participar da gíria, né? Sim, eu fiz um vídeo aí, já senti a energia. É isso que eu tenho que falar para os irmãos aí, que às vezes as pessoas não dão valor, independente se é que embanda, umbanda ou candomblé, mas o interessante é que às vezes a pessoa tem um terreiro, um templo do lado da sua casa e não dá valor. Aqui tem alguns, a maioria dos médios da casa veio hoje, alguns infelizmente tomaram um outro rumo aí, falam que não dá e tudo mais, e aí a gente vê um exemplo de uma pessoa aí que vem lá da Zona Sul, do outro lado, nós estamos aqui na Zona Oeste, a pessoa atravessa São Paulo para louvar Exu. Então, sem palavras, irmão, eu só tenho a parabenizar. Agradecer o senhor me receber aí. É nós, estamos juntos. E também aí onde eu moro tem pouca casa de quimbanda, tem mais a casa de candomblé, lombanda, eu estou procurando mais a quimbanda mesmo. Isso, está vendo só? Não encontrava, as que encontrei também, teve uma que fechou e foi difícil. Foi difícil, né? Então, muitas pessoas estão procurando um caminho espiritual. E às vezes a pessoa tem um caminho espiritual, um templo do lado da sua casa e não dá valor. E a pessoa às vezes procura e não acha. Procura ali, procura tudo ali, perto de casa ali, um lugar sério, um lugar que dê para a pessoa cultuar o seu sagrado e a pessoa não encontra. E aí você vê o compromisso, a pessoa sai lá do outro lado para poder vir aqui louvar Exu. Sem palavras mesmo, só tem uma... É uma grande honra para nós receber você aqui. E vamos louvar Exu, hoje é dia de engrandecer aquele que guia nossos caminhos, os nossos ancestrais. Claro, Exu. Valeu, irmão, é isso mesmo. Passando por aqui, os irmãos tudo trabalhando aí. O outro ali sentado, daqui a pouco vai se preparar. E aqui não posso mostrar muitas coisas, muitos fundamentos, mas já tem um pessoal ali no Atabaque preparando aqui. Salve Exu e vive Exu. Salve a força das ancestrais. Um forte abraço a todos. E salve o diabo e nada mais. sameis. Erail. erail. Obrigado.